Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a mais um vídeo rapidinho, né? E a gente vai ver como ler arquivos do Excel em Python, né? Então, o primeiro passo para qualquer projeto de ciência de dados é importar seus dados e, muitas vezes, será uma planilha do Excel com várias planilhas. Use esse modelo para reduzir as tarefas de limpeza de dados, posteriormente importando com eficiência arquivos do Excel para data frames, incluindo indicar quais planilhas importar, as linhas de cabeçalho e colunas de índice e lidar com valores nulos, comentários de arquivos e colunas de data, né? Então, basicamente, a gente vai traçar praticamente todos os parâmetros aqui da função Read Excel do Pandas, né? Então, a gente está importando aqui e aí, aqui no pandas.py.data, né? Você pode vir aqui na documentação e ver aqui a funçãozinha, pandas.read.excel, né? Então, a gente tem aqui diversos parâmetros dela, né? Que você pode utilizar quando você está importando um arquivo Excel. E aqui, no nosso exemplo, a gente vai importar esse aqui, o Employee Information. Então, ele tem aqui quatro planilhas, né? Então, o Office Address, Employee Address, Emergence Contents e Education Level, né? Então, você vê que elas estão aqui com comentários, né? Tem linhas aqui em branco, entendeu? Então, eu quero levar para o meu Data Frame, ali no meu Python, o Employee Address. A gente sabe que, por padrão, qualquer importação que você fizer de um arquivo Excel, ele sempre vai pegar a primeira planilha aqui, né? A primeira abazinha que eu tiver na minha guia aqui. E aí, aqui eu posso vir no import pandas, SPD, e trazer aqui o meu Data Frame como primeiro parâmetro, né? Então, o primeiro parâmetro, que é o caminho do arquivo Excel. E aí, eu fiz uma série de comentários aqui para a gente ler juntos, né? Os seguintes argumentos são opcionais e podem ser removidos, né? Então, eu poderia já fechar aqui, ó, o meu Pandas, a minha função aqui. Eu vou executar isso aqui embaixo para vocês verem como é que ele vai vir. Então, aqui a gente já poderia executar, né? E se eu colocasse Data Frame, ele me traria aqui a primeira, né? Então, ó, você vê que vem aqui com a primeira linha aqui, ó. Como estava vazia lá, ele importou, né? Vazio. E aqui, ó, você vê que já começam os títulos, né? E as informações embaixo. Então, o padrão ele me traz a primeira planilha. Então, ó, você pode alterar ali se especificando o nome da planilha, né? Ou as posições da planilha indexada em zero. Então, eu vim aqui, Sheet Name, eu quero Employer Address, né? Que é aquela minha segunda planilha aqui do meu arquivo. Indique quais números de linhas indexadas a zero tem os nomes das colunas, né? Então, eu coloquei aqui como 1, né? A primeira linha aqui é a minha leitura, né? Dos meus índices. Então, se nem todas as colunas forem necessárias, indique qual você precisa, né? Isso aqui é bom para evitar aí o seu uso de memória, né? Então, ó, eu coloquei aqui para ele usar a coluna 1, 0, 1, 3, 4, 5 e 6, né? E aí, depois você tem que listar, né? O nome das colunas a serem usadas. Então, eu vim aqui, né? E peguei o ID, o Employer Address, coloquei como Last Name, coloquei como Country, né? Coloquei como City, Street e Number, né? Então, eu tracei aqui os novos nomes, né? Para essas colunas, né? Você vê que em todas eu tirei Employer. Coloquei ID, Last Name, First Name, Country. Botei aqui, ó. E aí, ó, indique quais colunas a gente vai usar os rótulos e linhas, né? Pô, então a primeira é o ID. Então, eu coloquei o ID como indexador. As colunas, as linhas que começam com essa string devem ser ignoradas, né? Então, é útil se houver comentários no arquivo. Então, ó, Last Update, né? Eu pedi para ele ignorar isso, né? Então, ele vai vir aqui, vai ler, opa, vou ignorar. Indique o número de linhas a pular no início do arquivo. Então, por exemplo, ele vai ignorar essa, mas vai ter uma linha em branco. Então, eu quero que ele pule essa linha, né? Então, ó, lá vai ter uma linha em branco que você tem que pular, tá? E indique as strings que devem ser reconhecidas como NAN, né? Então, valores ausentes, né? Então, NAValows vai receber tracinho, ou no, noInfo, né? Então, é o unknown aqui, tá vendo? Aqui, o unknown, unknown. Aqui tá sem informações, né? Então, ele vai identificar e você vai colocar como um valor em A. E indique quais colunas são colunas de data, né? Então, ó, First Update igual a False, né? Recebe False. Então, ó, não tem nada aqui, né? Que é referente à data. Então, eu não tenho nada. Indique o número de linhas a serem lidas, né? É útil para arquivos grandes, mas como o nosso arquivo aqui é pequenininho, né? Então, ele não vai trazer tanta coisa, né? Tem, sei lá, sete informações aqui. E aí, você pode indicar o número de linhas que ele vai ler, né? E vai trazer para cá. Depois disso, a gente só fecha e dá um dataframe.rehead, né? E aí, ó, ele vai trazer aqui para mim certinho, né? O meu ID, Last Name, Country, City, Street e Number, né? Detalhe aqui, para aqueles que ele não reconheceu, ele colocou N-A-N, né? Como vazio. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. E aí, ó, o vídeo de hoje.